Como passar pelo link do encurtanet? Vamos lá! Depois de clicar no link encurtado, faça o seguinte. Role a página e clica nesse botão azul. Clique aqui para prosseguir. Resolva o captcha. Se aparecer, às vezes ele não aparece, ok? Aqui você não precisa fazer nada. Só espera a contagem regressiva de 10 segundos. Terminou a contagem? Clica no botão verde, obter link. Pode clicar em qualquer um dos dois, tanto faz. Vai abrir um anúncio. É só fechar e clicar de novo no botão obter link. Já caminho pelo teu ensino. Sou neste mundo um peregrino. Já me fizeste cidadão dos céus. Oi, eu sou o professor Richard, o seu professor de colelê. E vou te ensinar a tocar o hino 4, 5, 4. No tom de Ré. E eu vou te mostrar os acordes que nós vamos usar nesse hino. Primeiramente o acorde Ré. O acorde Ré você vai pegar os seus três dedos, caso sejam grossos, e vai fazer uma liscadinha. E esse vai ser o acorde Ré. O segundo acorde que nós vamos usar é o acorde Sol. O Sol também são três dedos. Você vai pegar os seus dois dedos assim, vai colocar aqui e vai vir com o terceiro. E o próximo acorde que nós vamos utilizar é o acorde Lá. São apenas dois dedos. Você vai pegar os seus dois dedos e colocar aqui. Na casa um e na casa dois. E com esses três acordes que são super simples, você vai tocar o hino 4, 5, 4. Eu vou deixar uma cifra fácil aqui embaixo na descrição. Então você poderá aprender e acompanhar e saber quando vai tocar de acorde e quando vai fazer a batida novamente. A batida que nós vamos utilizar nesse hino é a batida Quem Quer Pão. A batida Quem Quer Pão é apenas três movimentos. Vou te mostrar como que é a batida Quem Quer Pão. Quem Quer Pão. Quem Quer Pão. A batida Quem Quer Pão é uma para baixo e duas para cima. Você já sabia tocar esse hino? Não? Teve alguma dificuldade?